Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Graça e paz, meu irmão, minha irmã Seja muito bem-vindo você que participa deste encontro de fé É o programa Pai Eterno que já está no ar Hoje tem em nome da vida e nós vamos contar uma história muito especial Você não pode perder em alguns instantes Bom, e você aí de casa que é cadastrado a FIP Sabe para onde vão os pedidos de intenção que você envia para a gente? Esse é o assunto agora no programa Pai Eterno E você vai conhecer todo o processo de orações pelos seus pedidos Irmã, hoje a gente quer saber O que acontece com as intenções e cartas e e-mails Que são enviados aqui para a FIP As intenções são todas recebidas nessa sala As cartas, os e-mails E são respondidos dentro do possível E também são abençoados Cada intenção que o devoto manda Recebe a benção do padre na Santa Missa E além da Santa Missa Mensalmente tem um ritual próprio aqui no setor De benção onde o padre vem e asperge as intenções e reza por cada devoto As intenções a gente vê lá no presbitério, né? Fica naquele recipiente Sim Então durante a Santa Missa todas as intenções são abençoadas O padre reza por todos os associados e por todas as intenções ali presentes Olha só como funciona aqui no departamento de correspondências da AFIP Chegam essas cartas normais Chegam aqui todas essas outras aqui Que são naquela parte de intenções Da cartinha que o padre Robson manda para o associado E também tem os e-mails Que com a tecnologia da informática As pessoas também se comunicam pelos e-mails Pedindo orações Mandando várias mensagens, né irmã? Como é que acontece isso? Justamente, então nós recebemos vários e-mails por dia Esses e-mails são triados Os que são destinados ao padre Robson são encaminhados diretamente para ele Aqueles que são administrativos são encaminhados também ao setor responsável Então aqui é feita uma espécie de triagem E acompanhamento à equipe que também me auxilia nesse trabalho De separação dos destinatários e encaminhamento devido Organização para rezar Justamente E nenhum devoto fica sem oração Todos são mencionados, todos são lembrados Em cada santa missa Em cada ato litúrgico celebrado no santuário basílico Aqui, por exemplo, o que acontece? Aqui nós recebemos as intenções São contadas, registradas no sistema e encaminhadas para que o sacerdote possa dar a bênção Nós também estamos agora nesse último mês Excepcionalmente, né? Separando as intenções que irão para a Terra Santa também Então aqui é basicamente o trabalho de triagem De organização e de destinação ao padre Robson Nós fazemos tudo isso aqui Interessante Então hoje você ficou sabendo o que acontece Com a intenção que você envia aqui para a FIP com muita fé, não é irmã? Exatamente E todo devoto tem uma atenção especial aqui da associação Muito obrigado Mais de três anos de uma obra que começou com um sonho E pouco a pouco vai se tornando realidade Porque milhares de devotos colaboram com a Associação Filhos do Pai Eterno Acompanhe agora alguns depoimentos desses verdadeiros operários do Pai Eterno Tudo começou com um sonho do padre Robson E tudo isso que a gente vê nas imagens agora teve início em 2012 De lá para cá, muitas etapas já foram concluídas E assim, a obra vai tomando formas dia após dia A construção da nova casa do pai já passou por etapas Como a sondagem e preparação do terreno Drenagem, terraplenagem, fundações e concretagem da laje do subterrio O local vai contar com ossário, uma capela e ainda um campanário Que é uma torre onde ficarão os sinos Muita gente já imagina como vai ficar quando tudo isso estiver pronto Vai ficar muito bonita, o lugar que a gente adora vir aqui passear Atualmente, quem visita o campo de obras consegue ter essa visão aí, olha só Daqui do Mirante, os mais de 400 pilares que foram construídos podem ser vistos De 2012, quando tudo começou até agora, a construção já passou por etapas importantes Mas de agora para frente, ali no campo de obras, ainda tem muita coisa para ser feita Quem visita a obra ou acompanha o andamento pela televisão, rádio ou internet Fica impressionado com tudo o que vê Os pilares já deixam a impressão de como a nova casa do Pai vai ficar espaçosa Tenho a impressão que a obra vai ficar muito boa, bem acolhedora Vai ficar um lugar onde eles vão sentir mais a vontade, mais acolhidos mesmo pelo Pai Eterno Acho que vai ficar muito bonita, muito grande, que vai caber todos os romeiros que têm a fé no Divino Pai Eterno Os pilares são parte da estrutura que vai dar o formato para a igreja No início, uma capela foi construída ao lado do canteiro de obras Daqui é possível ver a construção do novo santuário A minha impressão é que vai ficar muito grande, vai ficar boa, vai ficar aconchegante As pessoas vão ter um conforto melhor do que a outra, também é muito confortável Mas essa aqui vai ficar melhor ainda, porque o conforto é melhor O projeto ainda inclui museu, sala dos milagres, auditório, espaço de alimentação e rampas de acessibilidade Ainda tem muito para ser feito, e isso só é possível graças a você, filho e filha do Divino Pai Eterno Quem não colabora e não ajuda, que deve de ajudar, porque o lugar aqui é muito maravilhoso E é muito santo o lugar, sem ajuda a construção não acontece, né? Nesses mais de três anos de construção, a gente já viu o campo de obra sendo transformado E juntos, vamos erguer a nova Casa do Pai E até a próxima! Viva, viva com fé e ser moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé e ser moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Gente do leste ou oeste Do centro, do sul ou do norte A fé no coração do povo Pulsa cada vez mais forte Irmãos de todo o Brasil Têm um coração fraterno E se sustentam na fé Do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé e ser moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé e ser moderno Nós somos filhos do Divino Pai Eterno Viva, viva com fé e ser moderno A gente já está de volta com mais fé e devoção para você que está em comunhão conosco Roupas coloridas e exageradas Pintura no rosto Aos poucos o Júlio se transforma no palhaço biscoito Um artista da alegria Cujo maior pagamento é ver estampado no rosto das crianças um sorriso bem grande No dia a dia ele tem uma rotina bem diferente dessa Mesmo assim encontra tempo para ser também um causador de risos O Júlio sai de cena, entra o palhaço biscoito Quando entra o palhaço biscoito eu acho que esquece de cheque especial Esquece de cartão de crédito, esquece de tudo Porque a alegria toma conta Eles vão chegando, logo formam um círculo A criançada fica ansiosa Todos esperam a chegada do palhaço Até chamam pelo nome dele O palhaço chega e junto com ele a festa Meninos e meninas entram na brincadeira, é pura diversão Essa galerinha faz parte das turmas atendidas pelo Centro Social Redentorista São Clemente Uma obra social da congregação que fica em um bairro da periferia de Trindade Hoje as criancinhas daqui são só sorrisos Palhaço O que você está achando graça nele? O cabelo dele O cabelo dele O cabelo do palhaço E não é que a tal da peruca é o segredo do palhaço? Essa peruca aqui é o novo charme Eu tenho outros cabelos que fazem também Mas assim, cada ocasião é uma ocasião Hoje como era uma ocasião especial Eu resolvi vir de loiro para poder fazer um charme maior Então é um cabelo batido, legal Que faz um sucesso danado aí da criançada O sorriso de uma criança é um dos maiores tesouros que existem Ele é sincero e vem de uma alma pura Levar alegria às crianças é o mesmo que levar alegria ao Pai Eterno Vendo aquele sorriso, vendo aquela alegria, vendo a satisfação Você sai daqui com um falar assim Não, eu fiz o dever, eu cumpri o meu dever Só que é o seguinte, às vezes você fala assim Você está ajudando? Eu estou aqui ajudando Não, eu estou sendo ajudado Ao final da festa as crianças ganharam brinquedos, kits com guloseimas e lancharam Com certeza uma tarde de muito amor e alegria O programa Pai Eterno já está terminando Mas eu te convido a continuar em comunhão conosco Reze as novenas dos filhos do Pai Eterno e do Perpétuo Socorro Junto com o Padre Robson de Oliveira Tudo de melhor e mais abençoado em sua vida Fique com Deus e até amanhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí